Oi, meus amores! Resolvi fazer aqui um vlog pra vocês, sabe por quê? Porque eu quero os produtos da Bianca Andrade, gente. Eu já fui em alguns lugares e tipo assim, tipo assim, esgota, totalmente esgotado. E aí eu tô em Maceió, aproveitei minha viagem, né? Quem não quer ver os conteúdos da viagem tem que ir pro Instagram, tem que ir lá pro Instagram. Mas aproveitei vir aqui no Shopping Park de Maceió. Então, tô entrando na René, na René agora, e vou ver se tem os produtos da Bianca Andrade, quais tem. Mas a minha prioridade é base, prime, a bronca. É tudo, gente, meu Deus do céu, mas eu tô na expectativa, quero mostrar tudo pra vocês. Já vi ali, eu já avistei os produtinhos da Bianca Andrade, eu tô tipo... Vou ver, né, tudo, vou separar os melhores, né, principalmente a base, pra poder mostrar pra vocês. E aí estou ansiosa, na expectativa mil, porque eu já tinha procurado horrores e não tinha encontrado. E aí eu vou testar também na minha pele, tudo certinho. Gente, tô aqui no meio do shopping, testando já. Já comprei, na verdade, né, quem não tem provador. Mas eu comprei e vou colocar aqui, no meio do shopping. Eu sou dessas. Gente, eu comprei a cor da base Adriana. Comprei a Adriana, vou aqui colocar, né, já li que se é a minha cor. Cagou. Como vai ser o meu? Claro, né? Gente, tô eu aqui, né, como vocês sabem, coloquei a cor Adriana na minha pele, ficou clara, como vocês podem ver. Como eu quero muito, muito levar e minha amiga me deu de presente de aniversário é a Adriana, eu vou pegar a Juliana, porque eu não quero sair daqui sem essa base. Vou pegar a Juliana e eu vou colocar aqui. Não tem provador, eu tô comprando, comprando. E vou testar aqui desse lado. Então vamos ver o que vai dar. Pronto. É a minha cor. É a minha cor. A minha cor, bebê. Né? Então a minha cor é a Juliana. Vamos levar agora os outros produtinhos. Peguei aqui o pó. Vou selar a minha pele. É o pó mármore. Eu tô me maquiando no chão, ó. Eu vou pegar o provador do contorno dela, né? Vou sair daqui pronta, de perto e atrás. Blush. Que eu já tenho lá em casa, tá? Encoste mais na cara, ui. Rapaz. Pega a saia e sacuda na cara. Vai mostrar o chininho. Ei. Tipo. Em casa eu vou fazer melhor pra vocês verem. Mas é a base. É a cobertura. É os produtos. Não tem. Arraso. Apesar, né? Que eu tive um prejuízo. Por não saber a cor, né? Que é muito complicado. Mas eu entendo. Porque lançou agora. Tá começando agora. As pessoas ainda estão conhecendo. E é normal. Mas o produto em si. Parabéns, Bianca. Você é maravilhosa. Uma profissional que... Deus me livre. Arrasou. Arrasou. É a alma. Amém. Isso tudo pra poder pagar, viu? Isso tudo pra poder pagar. Ela vai passar ali e não vai apitar. Então é dela. Ó. Não apitou.